E aí tibianos e tibianas, beleza? Aqui quem fala é o Prozler e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quer comprar coins mais baratos que o site oficial? Compre no Rei dos Coins, está colega nos seus jogos ou no Tibia? Compre Tibia Tunnel, o link dos dois sites está onde? Na descrição. Bom, galera, como todo mundo estava esperando, hoje vai ser o vídeo do Fist Fight, galera, vamos saber se é verdade ou mentira. Bom, do que você está falando, Lucas? Seguinte, existe uma teoria do Skyburst de 2009 que está em um fórum. Para quem quiser olhar essa teoria, eu vou deixar o link aí na descrição, vai ser o primeiro link da descrição, é só clicar lá e ir até a seção de Fist Fight, beleza? E o que essa teoria faz? Basicamente, para RPs e EKs, aumenta a porcentagem de dano, ou seja, aumenta o dano, aumenta a porcentagem de acerto, aumenta a porcentagem de crítico, se você tiver o imbuimento de crítico, né, galera? E o acerto de dano que eu estou falando é do normal, vamos supor. Se você bate 10 de dano por turno, você iria começar a bater 15, 18, ou seja, isso aumentaria o seu dano, beleza? Então, galera, já está aí na tela, passando para vocês, eu batendo de Knight Axie numa Hydra durante 5 minutos, galera. E durante esses 5 minutos, lá em cima no canto superior esquerdo, está passando o dano que eu estou dando, o total de dano, né? Ele conta 1 mais 1 mais 1 e vai indo até, só que o número de dano que eu estou dando na tela, ele conta o dano por segundo e o máximo de dano por segundo que eu conseguir chegar. Beleza, galera? E eu estou aí, Fist 15, porém, eu vou treinar até a Fist 70, galera. Quando eu chegar na Fist 70, eu vou vir de novo na Hydra. Aí, vocês podem observar aí que eu não vou matar, ou então eu não matei a Hydra, porque a skill de Fist estava muito baixa, de 15. Eu não vou alterar em nada, galera, o Axie, nem o Level. O que é importante é eu não passar do Level 121, galera. Independente se eu deixar faltando 1% ou não, não vai mudar em nada, não vai aumentar em nada o dano do Char, beleza? Então, galera, seguinte, quando eu pegar 70 de Fist, eu volto aí com vocês. Lembrando que vai, no final do vídeo, vai aparecer duas imagens mostrando o resultado para quem não tiver entendido e vai falar mais ou menos a porcentagem, se for verdade ou mentira. E, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque agora vai começar a segunda parte e vocês vão ver o resultado. Bom, galera, depois de 20 dias, pegamos Fist 70. Eu falei para vocês que ia pegar 60 ou 70, se eu não me engano. Foram 20 dias depois, treinando. Vamos aqui testar ao vivo com vocês. Não sei o resultado ainda, não sei se é verdadeiro, se é falso, Fist Fight. Porém, né? Vamos aí, vamos deixar que nem no início do vídeo. Aqui, Knight Axie. Vamos resetar aqui a parte de dano da meja. Ele está tudo zero aqui na parte superior esquerda. Vamos pegar a Hydra. Se por acaso aparecer algum monstro, aparecer um dragon. Galera, vamos matar esse dragon. E aí, né? Depois a gente reseta de novo, não se preocupe. Pronto, matamos. Vamos lá. Vamos botar o Knight. Vamos resetar de novo. E vamos lá. Galera, vai ser 5 minutos. Vamos botar a Hydra aqui de novo. Esperar aqui. Galera, como é que a gente vai fazer? Como agora está 14 e 27 aqui para mim, quando der 14 e 28 a gente começa, galera. A gente começa a contar os 5 minutos aqui. Eu vou mostrar para vocês o tempo, né? Bom, galera, eu dei uma alterada aqui. Vamos esperar até o 29 agora, ó. Vou escrever outro ponto aqui. Está em 28. Quando bater 29, a gente vai começar o teste, galera. Então, né? Vamos esperar aí até o 28. Bater o turagran. E, galera, quanto de dano que a gente deu nos primeiros 5 minutos com 15 de fish fight? A gente deu um total de dano de 15.151. O dano por segundo ficou em 14. E o máximo de dano por segundo ficou em 95. E a gente vai ver, galera. Para saber se é verdadeira ou não a teoria, a gente vai ter que fazer o quê? Exatamente. Ver se tem uma diferença média ou muito grande para ver se é verdadeira. Beleza, galera? Eu estou aqui com... Está na mão aqui já. Está tudo aqui. Só quando bater 29, eu já vou começar a atacar. Beleza? Lembrando, o ataque é aí, galera. 29 começou o teste. Apertei aqui o ponto. E vamos ver, né, galera? Agora começou a corrida. Vamos indo aí. Eu estou ansioso. Tenho que confessar aí para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem adiantar o vídeo. E, galera, passou de 15.000. Lembrando, a gente começou em 14.29. Quanto que é 14.29? Mais 5. 14.34. Até 14.34 a gente vai ficar batendo aí. E vamos ver se, nesses 5 minutos, como é que a gente vai se sair, né? Eu vou aqui me curar. E está batendo aí, galera. Foi o ataque. E aí, estamos em 2.000. Estamos em 2.000. E ainda nem passou o primeiro minuto. Eita, galera. Estão ansiosos para caralho. Eu espero que seja verdade. Vamos aí. Eita. Galera, os hits estão muito mais altos que o do início do vídeo. Eu estou achando que vai matar a Hydra, sinceramente. E se matar a Hydra, né, galera? Não vamos ter dúvidas de que o Fish Fight funciona. Porque nos 5 minutos passados, não matou a Hydra. Porém, eu vou torcer para a Hydra se realar totalmente aí. Para que ela não morra. Para que pelo menos ela dure os 5 minutos. Galera, a gente deve estar chegando em 1 minuto e meio. Estamos com 4.000. Já estamos quase chegando em 1 terço do dano que a gente deu no início do vídeo, né? E vamos lá. Chegamos em 1 terço, galera. E não deu nem a metade do tempo ainda. Vamos ver se em 7.575... 7.575. Vamos ver se a gente chega antes dos negócios. Vamos lá. Galera, eu estou muito ansioso. Vocês não têm ideia. Estou torcendo muito para que seja verdade. E vamos aí. Eu vou parar de curar porque eu não sei se a cura dá mais negócio. Vamos aí, galera. Daqui a pouco vai acabar o... A gente vai chegar no segundo minuto. Aí, galera. 31. Falta 3 minutos. Vamos ver se vai barrar. Eita porra. Vou usar até pote, galera. Só pote. Vai, 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 filho. Isso. Galera, é duas coisas. Ou ele mata a Hydra. Ou o que vai acontecer. Ou passar os danos. Chegamos em 8.000, galera. Eu acho que vai passar, galera. Eu sinceramente acho que vai passar. Não vou mentir. Vamos lá. Eita porra. Estou nervoso. Não, não, galera. Eu estou meio que acreditando e desacreditando ao mesmo tempo. Não sei explicar para vocês. Vamos lá. Eita porra. Apesar é a Shrek aqui toda hora. Até 34, hein, galera. Quando bater 34 eu paro de atacar e a gente vê o dano. Vamos, carinha. Vamos. Caramba, galera. Eita, bateu a vida red, hein. Galera, a Hydra vai correr. A gente vai atrás. Galera. Não tenho nem o que falar mais, né. Não tenho nem o que falar mais. Em... Em quanto? Em 3 minutos a gente matou a Hydra. Em 3 minutos a gente matou a Hydra. A gente alcançou 10.000 em 3 minutos. Galera. E foi o seguinte. 3 minutos aqui. Vou até apertar para vocês aí. Aqui está 32 aí já para vocês. E o seguinte. O Fish Fight, para quem achou que não era verdadeiro. É sim. Está comprovado aqui em vídeo. É verdadeiro. A gente testou com 15 de Fish Fight. E não conseguiu matar a Hydra, galera. Agora, a gente matou a Hydra. Então, o Fish Fight aumenta. Sim, galera. Eu acredito que iria bater uns 20.000 de dano. Porque ainda tinha tempo. Chegou na metade e já tinha... Já tinha feito 66% de todo o dano. Que seria o quê? 2 terços. Então, galera. Se você ainda acha que o Fish Fight não vale para nada, me desculpe. Mas vai ser ignorância da sua parte de não aceitar que o Fish Fight é verdadeiro. Ele aumenta? Sim. Acredito eu que aumenta uns 15% a 20%. Galera. Porém, quanto mais você treinar Fish, mais porcentagem vai aumentar o seu dano. Isso funciona para RP, galera? Sim, funciona para RP. Quanto que você precisa no RP? Você precisa da metade da sua skill de distância. Que seria o quê? Se você tem 100 de distância, você precisa de 50 de Fish. Galera. Eu treinei o meu RP até 40 de Fish. E ele tem 112 de distância. Aumentou em 20% o dano normal, galera. Beleza? Mage eu também acredito que funcione. Porém, o Mage eu vou fazer um vídeo exclusivo. Porque o Mage demora muito mais para treinar o Fish Fight. Quando eu atingir o Mage com o Fish Fight 30, eu vou fazer o teste. O Mage normal e o Mage com o Fish Fight no mesmo level. E o ML mais ou menos parecido. Beleza, galera? Então, é isso aí, galera. Tá comprovado aí que o Fish Fight é verdadeiro para a Knight e RP. Pô, mas você não mostrou RP, galera. Se funciona para o Knight, vai funcionar para o RP. Até porque o meu RP já funcionou. Beleza, galera? Então, o próximo vídeo de Fish Fight vai ser para a Mage. E vamos ver se vai ser verdadeiro ou não. E não deixem a mana full quando você estiver com uma softboots usando. E, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Que quem achou que estava certo, né? Tamo junto. Quem não achou que estava certo, infelizmente vocês estavam errados. E agora a gente sabe para que serve o Fish Fight. Que é como eu disse. O Club Sword Axe Distance é o jeito que você bate no monstro. Fish Fight é a força do personagem. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E, 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 e... Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.